A tecnologia é serviço das forças conjuntas que envolveram várias polícias. Esse recurso é capaz de registrar imagens por meio de radiação infravermelha. Uma luz invisível ao olho nu. Estradas e vielas cercadas. Bloqueios em rodovias. Fazendas vasculhadas. Blitz até em tratores. Como Lázaro consegue escapar de um cerco dessas proporções? Nos últimos dias, ele aterrorizou. Levou pânico na região centro-oeste, o coração do país. Antes aqui era muito bom, né? Mas foi que esse tal desse Lázaro apareceu aí. Aí só virou só pânico. Lázaro fez reféns. Sinais de que ele roubou carros para fuga. Invadiu propriedade, atrasa propriedade. Chegou a atear fogo em uma delas. Ele atiou fogo antes de chegar no meu quarto. O costume dele é isso aí. Destruir, entendeu? O tempo todo ele estava com um revólver na cabeça da gente, da minha menina também. E falando que se a gente falasse, ele ia voltar, ia matar. Esse relato é uma das vítimas que ficaram reféns de Lázaro em sua saga criminosa. Não a identificaremos. A voz também está alterada. Ele entrou, aí saiu e falou que não era para denunciar ele. Resumindo, tipo, ameaçando, né? Que se a gente falasse, ele voltava e matava. Trocou tiros com a polícia. Valeou quatro pessoas, incluindo agentes. Os detalhes de sua ficha criminal. No total, sete mortes são atribuídas a ele. Mas já se fala em oito, ou até dez. Em Goiás, e no Distrito Federal, um histórico de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. É hora de mostrar o desafio da polícia. Seus esforços e suas baixas. Um jogo longo e desgastante. Batalhão, sentindo. Bom serviço a todos. Deus os ilumine. Fora de forma. Vá! Vá! Tem policiais que estão em pontos básicos de deslocamento dentro da mata. Tem policiais que vão fazer contenção. Isso vai durar a noite toda? A noite inteira. Até amanhecer, que a gente vem com outra estratégia, né? Aí os helicópteros começam a trabalhar, os cães, os flanjadores. E vai a rotina até encontrá-lo. O senhor está otimista? Sim. E vai? Item. Ulan é. Tkatčo.